A reportagem da Rádio Clube, do portal Clube Notícia, aqui com o doutor Brian, ele que trabalhou na defesa do acusado aqui de hoje. Doutor, é um julgamento até certo ponto rápido, réu absolvido por legítima defesa, inclusive até o promotor também pediu absolvição por legítima defesa, não é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A questão da legítima defesa foi uma das causas mais justas que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Um militar que não estava em serviço foi afrontado por um cidadão em estado alterado de tóxico, foi agredido, o policial manteve-se tranquilo, conversou com ele, depois tentou separar a briga e um amigo dele que estava na mesa tomou lugar na discussão e acabou que foi preciso do policial agir em legítima defesa do amigo que estava absolutamente dominado pela vítima. Os jurados reconheceram a tese da legítima defesa e a acusação, o Ministério Público também encampou essa tese. Foi um dia de justiça celebrado aqui no Fórum de Partos de Mendes. Isso. O julgamento até certo ponto rápido, não é doutor? E foi dentro da normalidade do que o processo teve aqui nessa tarde, não é? O julgamento foi rápido, a acusação sustentou um tempo de aproximadamente de 50 minutos, uma hora, igual prazo, a defesa. E teve também uma situação que não é tão comum, mas que tem se tornado comum e que alegra a todos. O corpo de jurados era 100% mulheres. Todas as mulheres compuseram o corpo de jurados dessa sessão de hoje. Um fato que aconteceu há praticamente 12 anos atrás, né? E agora hoje se encerra nesse momento após a absolvição dele por legítima defesa. Se encerra pela legítima defesa. E essa absolvição também é um prêmio à Polícia Militar. Homens honrados, bem preparados, a exemplo do senhor Vilmar, que teve agora sagrada a sua absolvição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.